A paz, amado de Deus, bom dia a todos os irmãos, a paz esteja convosco, a paz do seu Jesus, graça e paz, como você sauda seus irmãos, eu quero já agradecer a Deus por mais um dia que ele nos concede de estarmos aqui falando da presença do Senhor e da palavra que cura, que salva e liberta. Este que vos fala é o pastor adorador, é de Deus, porque é de Deus que está falando com você. E eu tenho certeza que o Senhor tem algo grande para nossas vidas todos os dias. Nós estamos sempre atentos a trazer algo de sabedoria e conhecimento espiritual. Eu quero também falar do nosso CD, que é o CD do Adorador, é de Deus, onde temos o privilégio de agradecer ao Senhor pelos seus feitos. Você encontra esse CD na loja Coisa de Crente, na Central do Brasil, no Rio de Janeiro. Um abraço grande a toda a equipe que faz a loja Coisa de Crente, tá bom? Irmãos amados, se você ainda não entrou no nosso canal, você vai lá no nosso canal, procura É de Deus, trazendo à tona a palavra e você vai ver que é uma faculdade teológica, onde você vai aprender em 20 minutos o que você talvez não tenha aprendido em 50 anos de evangelho. O Espírito Santo vai despertar para que você possa entender a palavra e guardar na tábua do seu coração, tá bom? Então eu quero que você não se esqueça de compartilhar, dá um joinha conosco, se inscreve, passa com os teus amigos. Agora não tem mais essa coisa assim, eu não tenho tempo mais de evangelizar, tudo mentira. Se você pegar esse programa aqui agora e começar a compartilhar, você vai estar evangelizando aquela pessoa. Deu pra entender? Então usa essa ferramenta que Deus deu, que é a internet, para que nós possamos usar essa plataforma para abençoar vidas e trazer informações aos irmãos. Então se você também quer levar o pastor missionário de Deus para adorar o rei da glória, nós estamos aí para adorar e trazer uma mensagem enviada do céu para sua casa, para seu coração, para sua família, onde nós temos a satisfação de servir ao Senhor como soldado e povo eleito de Deus, tá bom? Então irmãos, eu quero mandar um abraço aqui a todo o povo de Rio Tinto, da Paraíba, onde fica a nossa matriz, na nossa rádio. Deus abençoe, um abraço a Luzinho Moura, meu amigo, aí que é o programa 93FM, né? E Deus abençoe a sua vida e todos os irmãos que fazem essa rádio maravilhosa, também a 97 e todos os irmãos que estão sempre unidos. As rádios, na minha concepção, era para ver a união melhor, era para estar mais todo mundo unido, né? Um, mas tem pessoas que, ah, eu não falo nessa rádio por causa disso aí, bobeira, coisa de quem realmente não tem Jesus, tá bem? Vamos orar. Deus amado, Pai eterno, Todo-Poderoso, Deus da glória, obrigado ao Senhor por esse dia que nos concede, abençoa o meu dia, prospera cada vez mais, Senhor, muda essa estrada, esta hora, este momento e faz o teu querer na minha vida, Senhor, transforma, abençoa o trabalho circular, manda pessoas para que possam estar comigo, faz o teu mover, entra com a tua providência, está na tua direção, está entregue a ti, porque tu que dirige, Senhor, as nossas vidas, o nosso momento, faz o teu mover também na vida daqueles que estão precisando de um milagre, aqueles que estão precisando resolver uma causa, aqueles que estão esperando o Senhor para uma resposta, que assim seja através da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá bem? Irmãos amados, deixa eu colocar aqui meu óculos aqui, é, hoje eu quero trazer uma palavra para os irmãos, um conhecimento, é, que está em doutor o nome, para que você possa entender o que vai ser falado aqui, tá? Eu vou trazer uma palavra que Deus vai nos permitir, para que nós possamos estar nessa visão espiritual, a benção e a maldição, como assim, pastoreado? Isso mesmo, a benção e a maldição, como será que Deus classificou essas duas palavras para mim e para você? Amém? A benção e a maldição, quando será que uma pessoa é maldiçoada? E quando será que uma pessoa recebe a benção de Deus? Por isso que esse programa, ele existe, porque traz para você 20 minutos, mas é de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Eu já quero aqui mandar um bom dia ao Paulo Help, que está nos assistindo, Paulo Rep, Deus abençoe a sua vida, muito obrigado, se você ainda, Paulo Rep, não entrou no nosso canal, você vai lá, procura no YouTube, é de Deus, trazendo à tona a palavra e você vai estar comigo nessa visão espiritual, onde estamos aí evangelizando as nações e trazendo sabedoria e conhecimento. Deuteronômio, capítulo 11, o versículo é a partir do 26. Veja, a benção e a maldição, eis que hoje eu ponho diante de vós a benção e a maldição. Olha quem está falando, Deus. A benção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para serguides outros deuses que não conheceste. Escuta isso aqui. É algo muito sério. O Senhor está determinando que quem segue outros deuses vai receber maldição. Mas como assim, pastorelo, Ed? Mas o Deus não só? Não, só se for na sua cabeça. O Deus único que existe é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que você deve seguir. O Deus que muitos seguem é um Deus falso. Um Deus de idolatria. Um Deus que está morto. É isso que a Bíblia quer dizer. É isso que o Senhor quer dizer. Se você segue um Deus morto, você está seguindo uma maldição para a sua vida. Então, ele dá a maldição e dá as bênçãos. As bênçãos é para aqueles que seguem a sua vontade. As bênçãos é para aqueles que obedecem a sua palavra. A maldição é para aqueles que não obedecem e querem andar na contramão da verdade. Vamos seguindo. Escuta isso aqui. E será que, havendo-te o Senhor teu Deus, introduzido na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerazim e a maldição sobre o monte Gerazim. Escuta isso aqui. Escuta isso aqui para você ter uma noção. As bênçãos, ela vai para o monte Gerazim. A maldição sobre o monte Gerazim. Vamos entender. Porventura, estão eles daquem do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol, na terra do cananeus, que habitam na campina de fronte de Gilgal, junto aos cavalhais do Moré. Escuta isso aqui. Por que passareis o Jordão para entrades a possuir a terra que vos dar o Senhor vosso Deus, e a possuireis e nela habitareis? Tende, pois, cuidado em trazer todos os estatutos e o juízo que eu vos proponho. Escuta só. Aqui, pelo que nós entendemos, é dada a missão. Essa missão é para levar as boas novas, as coisas boas, para o monte Gerazim, e a maldição para o monte Ebal. E ele, demais, tem que trazer para mim, para que eu veja e reconheça que houve uma obediência. mas, muitas vezes, as pessoas, elas são dirigidas a fazer um mandado de Deus, mas elas tomam outro caminho. É como o profeta Jonas, que ele tinha uma missão para ir para aquela missão, mas, falou, eu não vou, eu vou para outra missão. Mas, terminou Deus fazendo com que ele obedecesse, mesmo sem querer. Colocou ele no mar e um peixe lançou ele aonde deveria ser lançado, aonde Deus ordenara. Então, por que nós estamos falando isso? Porque, muitas vezes, o ser humano, ele é desobediente. Ele quer fazer algo da maneira dele. Ele não quer fazer algo na direção do Senhor. E, por muitas vezes, nós não fazemos isso, nós perdemos as bênçãos. Por isso que Deus disse, eu estou com duas coisas para te dar. Eu estou com a bênção e estou com a maldição. Qual você quer das duas? Se você desobedecer, você vai ter maldição. Se você obedecer, você vai ter a bênção. Então, as pessoas, elas não obedecem e elas querem a bênção. Aí, depois de assim, eu não consegui. Eu não alcancei o objetivo. Não alcançou porque você desobedeceu. Porque você saiu fora dos preceitos do Senhor. E, quando você sai fora dos preceitos do Senhor, totalmente você sai do estatuto que Deus ordena. se nós lermos aqui no capítulo 12 em Deuteronômio, está escrito assim no título da Sagrada Escritura. O único lugar de culto é escolhido pelo Senhor. Estes são os estatutos e os lugares e os juízos que tereis cuidado em fazer na terra que deu o Senhor Deus de vossos pais para possuístes todos os dias que viverdes sobre a terra. Totalmente destruirei todos os lugares onde as nações que possuireis servir aos seus deuses sobre as altas montanhas e sobre os solteiros e debaixo de toda árvore verde. Escuta isso. E derribarei os seus altares e quebrareis as suas estátuas e os seus bosques queimareis a fogo e abatereis as imagens e esculpida dos seus deuses e apagarei o seu nome e escuta isso daquele lugar. assim não fareis mais como o Senhor o vosso Deus. Então escuta isso aqui. O que Deus está falando é que não adianta aí eu vou colocar aqui um local de fazer algo para agradar o Senhor ou vou fazer algo para homenagear um exemplo um Deus falso aí Deus diz que vai quebrar as estautas vai tocar fogo vai acabar com tudo é a maldição porque você sabe a quem deve seguir você sabe a quem deve complementar você sabe a quem tem que prestar culto e você muitas vezes presta culto a deuses que já morreram a deuses que não existem você tem que prestar culto a quem está vivo aleluia e sabe quem está vivo se chama Jesus Cristo o Deus Todo-Poderoso esse está vivo está aqui entre mim e você meu amigo Paulo Rep para nos ouvir e nos trazer a sabedoria e o conhecimento o que nós trazemos para os irmãos todo dia através desse programa é a orientação espiritual para que você não venha se desviar eu falo você não estou falando com o Paulo Rep falando para todos que estão me ouvindo para mim também para que eu não venha se desviar do Deus verdadeiro escuta isso mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali por o seu nome buscarei para a sua habitação e ali vireis e ali trarei os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas aqui Deus está falando que o lugar que ele escolheu é o lugar que você vai fazer e cultuar ao rei da glória que lugar você está fazendo culto foi Deus que abriu mesmo de verdade foi o Senhor que indicou aquele lugar ou você abriu por você mesmo ou você abriu para adorar outro Deus que não é o Deus vivo se você estiver fazendo isso você está trazendo maldição para a tua casa para a tua família e Deus diz mais e ali comerei esperante o Senhor vosso Deus e vos alegrarei em tudo que poreis a vossa mão vós e a vossas casas no que te abençoar o Senhor o vosso Deus então o Senhor ele abençoa quando você faz algo que está dentro né da ordenância dele dentro dos estatutos dele aí você passa a ter uma vida plena a ter uma vida com certeza alicerçada na roça demais não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui cada qual tudo que bem aparecer aos olhos tudo que vem aparecer aos olhos porque muitas vezes nós fazemos algo porque apareceu nossos olhos porque a gente viu aos nossos olhos que era bom que era certo mas não é para Deus porque até agora não entraste no descanso e na herança que vos dar o Senhor vosso Deus mas passareis o Jordão habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor o vosso Deus e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor e morareis seguro irmãos Deus ele dá a segurança para aquele que o segue Deus ele protege e dá a segurança para aqueles que obedecem então muitas vezes você quer fazer da sua maneira você quer tratar do seu jeito não mas porque eu conheço eu estudei muito eu sei a Bíblia eu já li a Bíblia umas 20 vezes eu sei como é que está capítulo por versículo Deus não quer decorador da Bíblia Deus quer fiel da palavra Deus quer obediência é isso que o Senhor precisa então quando você entender que você precisa ser obediente você precisa estar na conformidade com o que Deus fala a tua vida irá mudar e as bênçãos chegarão a sua tenda porque nós estamos falando aqui de duas coisas bênção e maldição a maldição ela vem quando você não guarda os estatutos do Senhor você desobedece ao Senhor ele fala muito bem que todos os altares serão quebrados quando você faz altares a deuses que já morreu a deuses que não existem a deuses que não tem poder nenhum só tem com certeza feitiçaria enganação então que você possa entender isso que não foi dado na terra escuta isso poder nenhum poder nenhum acredita nisso para que venha fazer o mal para alguém todo o poder de Deus é para fazer o bem mas ele existe uma permissão ativa escuta isso por isso falamos benção e maldição porque você desobedece aí o Senhor permite que o inimigo tome posse daquilo que você está acreditando porque você desobedeceu mas Deus não quer o mal para ninguém Deus não quer o mal para os seus filhos ele quer o bem você é quem é o vamos falar o vamos falar assim o captador o captador da maldade você é quem capta para você você é quem penera para você ah eu não quero isso aqui não porque isso aqui é muito difícil eu vou por esse lado aqui que esse lado aqui está mais fácil eu estou vendo que fulano estava com Deus há muito tempo e não conseguiu nada então eu vou para o outro lado porque o outro lado eu sei que eu vou conseguir e realmente você às vezes até consegue mas quando você olha você está perdido você não consegue mais sair você não consegue mais voltar porque você não tem forças quantas pessoas você não conhece aí que estavam na presença de Deus e saiu experimentou o outro lado teve coisas boas mas hoje está doente está passando por algo terrível na sua vida e diz assim mas antes eu estivesse sem nada mas estivesse com meu Deus em paz porque a melhor riqueza de um ser humano é ele estar em paz consigo mesmo estar em paz com os irmãos estar em paz com a sua vida com o seu dia a dia porque precisamos sair dessa rota da mentira dessa rota da falsidade que tem destruído que tem tirado muitas pessoas da presença do Senhor porque tem tirado porque as pessoas elas vão em uma ilusão elas vão em um barco da vaidade e o barco da vaidade ele vai com certeza ser atropelado um exemplo você via que Noé ele vivia ali implorando dizendo olha só vai vir um dilúvio aí gente para com essa prostituição para com essa bagunça Deus já me anunciou esse velho está ficando louco já faz 40 anos aí e nesse sol de pé lá e o cara dizendo que vai chover nessa serra alta como é que vai chover numa serra alta dessa aí construindo um barco desse aí que maluco né então é assim que funciona e Deus ele ordenou ele deu uma ordem mas muitos não ouviram como hoje não houve aí quando acontece né a gente vê nós assistimos televisão e vemos aí é uma chuvinha que dá aí alaga tudo derruba tudo destrói casa e rapaz meu Deus do céu o que é que está acontecendo Deus não está olhando para mim está olhando sim mas às vezes a desobediência é que vem a maldição é o que o senhor ele traz ele libera a maldição não é que ele preste atenção não é que ele está dando a maldição para você ele libera porque você está na desobediência ele deixa que o inimigo atue para que você vinha entender e lembrar que ele é Deus lembrar que só ele pode te dar a salvação só ele pode mudar a sua história então nós temos que todos os dias está revendo os nossos conceitos está buscando cada vez mais a santidade cada vez mais é procurando obedecer a sua palavra porque só a palavra do senhor ela vai te libertar da mentira da ilusão dos manjares falsos das maus companhias não salie a pessoas que não tem conteúdo para te dar eu quero deixar essa palavra para você hoje não se alie com ninguém que não tem conteúdo para te dar e outra coisa eu quero deixar bem claro aquela pessoa que dizer assim para que está seguindo Jesus rapaz Jesus não existe rapaz vamos brincar sai fora dela que essa pessoa não é tua amiga ah tu vai para a igreja hoje vai para a igreja hoje não fazer o que na igreja vamos ali para o barzinho sai fora dela porque ela não é teu amigo não é sua amiga quem é amigo leva para Jesus quem é amigo apresenta Jesus quem é amigo quer o bem para aquela pessoa quando você não quer o bem a única pessoa que a pessoa deve pedir é para a pessoa se afastar de Jesus se a pessoa que te pede para você se afastar de Jesus eu quero dizer assim para você que essa pessoa que está entregando você ao diabo acredite nisso está entregando você ao diabo quando a pessoa diz assim ah eu não eu não quero ser crente crente é muito abusado é muito enjoado ela está dizendo eu quero pertencer ao diabo eu quero pertencer às coisas do mundo isso é muito simples não adianta falar que não é então sai fora dela que ela não é tua amiga não é teu amigo ela não vai te ajudar vai te levar para o fundo do poço a cada dia a cada hora amém que pena nós já terminamos o nosso programa é por isso que eu digo para que serve o seu tempo se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida então não se esquece também de baixar o nosso aplicativo você vai lá no play store escreve gospel mil essa logomarca que está aí atrás de mim você vai baixar e a rádio é 24 horas no ar e também pelo facebook pelo instagram é onde você tem o privilégio de também me assistir todos os dias ir lá no youtube vai lá se inscreve no nosso canal dá um joinha porque é de Deus que está falando com você eu quero aqui já mandar um grande abraço a meu amigo apóstolo Líbano que nós vamos estar dia 15 agora no seu aniversário juntamente com o grupo de homens quero mandar um abraço aqui grande também lá para Santa Cruz meu amigo Sérgio nós vamos estar encerrando a terceira quinta-feira dia 20 eu acho uma campanha maravilhosa onde o pastor missionário Deus vai estar ali louvando e outras coisas mais que nós temos para fazer e o senhor está no controle de tudo tá bom agora eu quero orar pela sua vida pela sua casa pela sua família porque se você crer você vai receber mas se você não crer você não vai receber é aquela coisa as bênçãos e a maldição se você crer você vai receber se você não crer você não vai receber amém fecha os teus olhos vamos orar Deus querido Pai amado Todo-Poderoso nessa tarde nesta noite nesta manhã que nos concede estarmos aqui ao vivo para todo o Brasil para toda a nação eu quero agradecer o senhor por ter me dado essa palavra de hoje e dividir com meus irmãos abençoa cada um que está do outro lado dessa tela ó Deus faz o teu mover na minha vida na vida da minha parentela dos vizinhos da direita da esquerda de trás de frente abençoa os jovens as crianças e os adolescentes entra agora na vida dessa mulher vai trazendo cura vai trazendo um forte milagre para ela onde muitas vezes ela tem pedido mas tem desacreditado vai quebrantando o coração entra na mente que a alma possa ser uma alma limpa ó Pai da Glória faz o teu mover na vida dos amigos dos inimigos que eu também não sei ó Pai da Glória abençoe-se que está na rua aprisionado aquele que está na sajeta aquele que precisa de um trabalho aquele que precisa de uma vitória ó Senhor abençoa os pastores ministros do evangelho abençoa também todo o povo da igreja do evangelho quadrangular no qual eu faço parte todos os evangelhos da tua igreja Senhor independente de denominação porque a igreja é tua ó Pai da Glória abençoa a todos a minha casa a minha família protege meus filhos dá sabedoria e conhecimento cada vez mais entra com a tua providência em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém? Deus amado Pai querido obrigado que Deus abençoe e fique aí na gospel amigo porque é de Deus a sua casa é de Deus a sua vida é de Deus os seus projetos é de Deus o seu ministério que é o amor de Deus a graça de Jesus acompanhe com a solação do Espírito Santo não esteja somente hoje mas para todo o tempo você crê você diga amém é de Deus um abraço Deus abençoa a todos